E aí galera, beleza? Aqui é o Ferman, convite dos meninos da Pescarte aí, a gente vai começar a colocar uns vídeos das nossas iscas com material alternativo. Infelizmente não é todo mundo que consegue material de primeira ou aquele material específico para o seu atado, então a gente vai começar a diversificar. Espero que goste do vídeo aí. Valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL